Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, primeiramente não olhem minhas unhas porque estão assim um lixo, um caco, mas hoje eu vim trazer para vocês um vídeo de acabados dos últimos tempos, tá bom? Então vamos lá para o vídeo não ficar muito longo, que eu tô querendo vídeos curtinhos, tá gente? Então vamos lá, começando com os olhos. Bom, olhos corporais, o primeiro que eu acabei foi esse aqui, o de quinoa, tá? Tô usando muito óleo na gestação agora, já usava bastante, né gente? E agora então, muito mais. Esse aqui eu compraria assim novamente, ele é maleável, não fica grudento, eu uso ele no banho, tá? Me enxago depois, às vezes nem me enxago, mas ele não fica grudento, tem um cheiro maravilhoso, eu acho o cheiro dele intenso, estilo o body splash dele. Então eu compraria novamente. Acabei, glória a Deus! Esse aqui, o óleo da Eu, Gabriela Pugliese, tá? Esse aqui eu já falei para vocês o problema deles, grudentíssimo, mesmo depois que a gente passa e enxágua, ele não funcionou na minha pele, ele fica grudento, pegajoso, é tanto que eu usava ele mais à noite, não rolava muito durante o dia. Geralmente eu usava ele mais na barriga mesmo, assim, porque se eu usasse no braço, nos braços, nas pernas, ficaria assim, muito pegajoso. Esse aqui eu não compraria novamente, por isso, tá? Outro que acabou também foi esse aqui, o do Prelude S Blush. Ainda tem um restinho aqui que eu vou colocar água aqui dentro e sacudir para usar até o final, mas ele não sai mais aqui pelo lugar correto de sair, tá? Vou botar só um pouquinho de água para utilizar esses cantinhos que estão aqui, mas ele acabou. Esse aqui sim eu compraria novamente também, porque ele é delicioso, gente, delicioso. Um pouquinho ele rende bastante, bastante. Eu porque eu sou exagerada para usar e estou usando muito até para prevenir estrias, essas coisas. Mas assim, uma delícia e o cheiro dele não incomoda, ele não fica pegajoso na pele. E eu compraria sim novamente esse aqui. De antitranspirante, acabou mais um. Esse aqui do Herbíssimo, que eu já falei para vocês que eu gosto muito. Ele segura o suor, o cheirinho, até o dia todo. Não acho ele melado, melecoso assim, ou ruim, é só porque a gente tem que passar a mão, pegar com espatulazinha, às vezes a gente esquece. Mas ele é bom, compraria sim. Já estou até com outro em uso. E esse aqui, da Nivea, Nivea Man, eu comprei para roupas brancas, essas coisas que a gente usa para não manchar, né? Compraria assim novamente. Então, para não manchar a roupa. Apesar de que o Herbíssimo não noto que mancha minhas roupas ou não. Mas às vezes eu estou com pressa e tal. Aí eu passo esse aqui, que é mais sequinho. Esse aqui também eu compraria novamente. Esqueci de mostrar um óleo até aqui, gente, que eu usei também. Da Mamãe Bebê, que eu estava usando. E ele também compraria novamente. Maleável, gostoso. Ele não tem perfume. Se tiver, é bem suave, porque eu não consigo sentir, não. Mas acho que não tem, não. Compraria assim novamente. Inclusive, acho que eu vou comprar ainda antes de parir, né? Porque ele é bem gostosinho, assim, para usar no corpo. De sabonete íntimo. Acabou aqui esse da Irmã One. Tem um outro aí, porque ele veio... Eu comprei da outra vez o kit, dessa vez também. Eu acho que dá para ir experimentando outros. Esse eu acho que eu não compraria novamente só por isso. Porque eu gosto de ficar experimentando alguns outros. Mas ele é bom, ele não é ruim não, tá? Ele não tem mais. Esse aqui também, do... Da Natura. Ele também é íntimo. Já usei dele. Esse aqui eu compraria novamente. Apesar de eu achar que tem uns mais baratinhos. Que faz o mesmo efeito, tá? Mas ele tem um cheirinho muito bom. É a segunda vez que eu estou usando ele. E gosto bastante. Agora, os cheirosinhos, né? Primeiro, esse aqui... Eu sempre trazia para vocês uma gotinha dele. E ficava dizendo, vou acabar, vou acabar. E nunca usava. É, usei. Inclusive, aquele pouquinho. Deu para usar duas vezes, tá, gente? E ele acabou aqui. Compraria-se novamente, mas não por agora. É um perfume que eu acho que super vale a pena. Porque ele fixa bem, ele projeta bem. É um perfume que não sai facilmente da sua pele, da sua roupa. É um perfume chique. É um perfume elegante. Muito bom. Mas eu acho ele caro. Como eu estou nesse projeto de não estar comprando perfumes, essas coisas. Usar mais os que eu tenho aqui. Eu não vou comprar ele por agora, por enquanto. Mas eu compraria assim novamente, tá? Outro cheirinho, dois cheirinhos. Que eu até já mostrei em alguns outros vídeos aí. Que já acabou. Foi esse aqui. O Anitinha, que eu usava para dormir e pós-banho durante a tarde. Tá? Bem gostosinho, docinho, cheirosinho. Esse aqui já acabou. Esse aqui também, que é o Bem Me Quer com Magia. Bem gostosinho, docinho também. Usei bastante para dormir. Na verdade, eu usei mais para dormir. Essas duas bolinhas aqui da Jequitia. Bem gostosinho. Não tem altas projeções e fixações. Mas é bem gostosinho eles. Pós-banho, para dormir. Uma delícia. Esse aqui, na verdade, eu não acabei. Mas eu quebrei. Gente, quebrei meu perfume. O English Rose, da Mahogany. Eu tinha usado duas vezes. Eu tinha feito um vídeo há pouco tempo para vocês. E aí, eu já tinha guardado ele. Quando eu fui mexer de novo nas coisas, ele quebrou. Caiu da minha mão. Saiu da... Não da minha mão, mas saiu da caixa. E caiu no chão, se pá de força. Né? Fiquei muito, muito, muito... Com muita dó. Porque eu tinha usado duas vezes. Era um perfume de um cheiro que eu sempre ando procurando. Cheiro de rosas, de flores. Mas, enfim. Quebrou, quebrou, né? Quebrou, tá quebrado, né? Como diz o caso. Esse aqui, também, acabadinho. Esse é o Life Color. O feminino, da Avon. Esse eu não compraria novamente. Porque eu já falei pra vocês que ele é um perfume que eu não acho que vale o preço. Porque ele não tem... Não é um cheiro. É um cheiro comum. Que não fixa tanto. Que não projeta tanto. E eu acho caro, tá? Eu tinha essa... Esse aqui de 7ml. Já usei. Tanto que eu usei duas vezes isso aí. Pra vocês verem, né? Que ele não tem projeção de fixação praticamente nenhuma. E, por fim, acabou esse decante aqui que a Liz me deu. Que é do Angel O'Dayman. Le Secret. Acho que é assim que se lê. E eu usei. E amei. Apesar de que... Ele não tem... Altas projeções de fixações. Como o Angel O'Dayman tradicional. Mas é bem gostosinho. Usei o que ela me mandou. E, gente. Esses foram os meus acabadinhos dos últimos tempos. E vocês acabando muitas coisas por aí. Tem alguma experiência. Desculpa aí o barulho. Porque os vizinhos são assim. É noite, é dia, é tarde. Qualquer hora eles fazem barulho. Não tem... Mas, enfim. Beijos. E até o próximo vídeo. E aí, cara. E aí, gente.